Olá, eu sou o Radical Vermelho e essas são as regras que todas as escolas devem seguir para doutrinar os alunos. Assim, com certeza, o povo nunca vai votar no militar de extrema direita, pois essa doutrinação será muito eficiente. A primeira aula será a Arles, para criar um visual guerreiro muito bonito, folders da propaganda socialista. E claro, aprender a estética construtivista. Na segunda aula, a nossa escola marxista será Sociologia. Eles aprenderão como fundar um sindicato e fazer greve geral. Na Educação Física, nossos alunos treinarão Táticas de Guerrilha e Treinamento de Combate em Trincheiras. Na quarta aula, Física, os alunos aprenderão a criar armas e impressora 3D. A quinta aula, de Química, como fabricar um coquetel molotov mais eficiente. A sexta aula, a mais importante, é claro, Educação Cívica e Bolivariana. Claro que não podemos esquecer da Educação Sexual, que consiste em ensinar os alunos práticas uma afetiva um com o outro. Mesmo que eles não sejam, vai que eles gostam. O dever do professor é ensinar novas experiências, mas se praticando essas coisas, eles perdem o preconceito. Claro que não podemos esquecer também das aulas sobre sexualidade, também conhecida como carnaval. Porque escola é pra isso mesmo. Doutrinação marxista é que exista. Acha mesmo que os professores ficam ganhando mal à toa? Mentira! São apenas ferramentas nessa grande engrenagem. Nossa dominação será global, através dos pobres, ingênuos e vulneráveis adolescentes. Com a doutrinação marxista, vamos conquistar o mundo. E assim, colocar o patrão no vermelho, toda a terra. Isso que significa ciclamec, marxismo em colégios. Eles nunca se confiarão dos docentes, doutrinadores, socialistas, hahaha. Por isso, docente, faça sua parte nessa doutrinação comunista global, através das escolas públicas. Assim é o meu canal, eu sou um cara muito legal. Curtam também as minhas redes sociais.